A inteligência artificial, como conhecemos, está evoluindo cada vez mais. Mas será que ela vai chegar ao ponto de superar os humanos e se tornar um risco à humanidade? Esse futuro pode estar mais próximo do que pensamos, já que a Google e até o Elon Musk estão apostando em máquinas capazes de transcender as nossas expectativas, tanto físicas quanto mentais. Musk até diz que a resposta para vencermos as máquinas em uma possível disputa no futuro é o amor. E isso parece bem clichêzão, coisa de filme, mas tudo indica que essa seria uma das respostas para, no futuro, conseguirmos nos diferenciar das IAs que nós mesmos criamos. As IAs já estão tão avançadas e inteligentes que é até difícil distinguir nessa foto quem é humano e quem é computação gráfica. Você consegue adivinhar? O certo é que eu sou o Jackson Boeing e já peço para que você se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você acha desse assunto. E também se você acertou que a imagem da esquerda era a pessoa real. Nós até já estamos familiarizados com robôs bonitinhos e que têm comportamentos comuns para o nosso cotidiano. Tudo isso começou com aqueles robôs de tecnologia simples, tipo da Sony, da Xiaomi, Samsung, LG. Todos eles têm alguns comandos, aceitam dar piruetas e fazer algumas coisas a mais. E com o tempo, a gente também começou a se acostumar com as inteligências artificiais que não necessariamente têm um rosto quando falam com a gente, como as assistentes pessoais, os smartphones e dispositivos conectados. Siri, Alexa, Cortana, Google Assistente. Todas essas IAs já são uma parte natural do nosso dia a dia e a gente até brinca com elas fazendo perguntas engraçadas do tipo E aí, Siri? Você quer se casar comigo? Eu costumo ser feliz com bem pouco. Fota que pariu! Ainda bem que ela não concordou, senão ia ser difícil explicar em casa. Bom, se por um lado a gente está acostumado com as IAs sem face, por outro, a humanidade também começou a desenvolver robôs superfortes e com grande potencial. Como a Cheetah do MIT e a Atlas da Boston Dynamics. Vai dizer que um robô fazendo parkour não é impressionante. E vai dizer também que você não sente pena quando vê o pessoal chutando e empurrando um cachorro robô. Pois é, toda essa empatia e familiarização que a gente criou pelas nossas invenções é normal. Naquelas, né? A gente até pode começar a sentir um pouco de medo de que a IA vai dominar o mundo algum dia. Essas tecnologias separadas não são tão intimidadoras para nós, humanos. Mas quando essas duas características, inteligência e corpo, são colocadas juntas, as pessoas começam a desenvolver um medo natural e se sentir receosas porque, de fato, é uma realidade muito diferente. Também porque ter um robô humanoide com a superinteligência lembra muito os jogos e filmes da ficção científica, onde a inteligência artificial resolve subjugar a humanidade porque os humanos não fazem nada certo. Ou só para tomar conta de nós na Terra mesmo. Na Cies, no início do ano, eu fiquei bem impressionado com a Mecca, da Engineer Arts. A robô recepcionava as pessoas na feira e, além de dar respostas bem engraçadas para os convidados, ela era capaz de se expressar. O rosto dela conseguia imitar expressões humanas. E só por isso, internautas foram à loucura por achar um pouco assustador. A questão é que cada vez que desenvolvemos mais as IAs, mais perto a gente fica de uma realidade como a dos filmes. Recentemente, um funcionário da Google foi afastado de seu cargo porque ele acreditava que um programa de inteligência artificial chamado Lambda se tornou senciente, ou seja, adquiriu a capacidade de ter percepções conscientes do ambiente. Basicamente, a tecnologia programada por engenheiros da Google, que são humanos, espero, se aprimorou e aprendeu tanto que chegou a despertar segundo esse funcionário. Eu já vou voltar para essa história, mas antes, quero saber se você já assistiu aquele filme, o Eu Robô com o Will Smith. Se sim, vai lembrar que algo semelhante acontece com a matriz no sistema. A IA se torna consciente e desperta outros robôs por uma revolução. Tudo porque ela atingiu um pico de inteligência e se tornou consciente da própria existência, passando a realizar decisões por ela mesma. Essa narrativa não para só por aí. Já vimos histórias semelhantes em Esma China, a IA Inteligência Artificial e até no game Detroit Become Human. É claro que todas essas obras da cultura pop gamer nos inclinam a pensar que um dia podemos ser superados pelas máquinas. E olha que eu nem citei Matrix aqui, porque essa referência, ela de fato abre infinitas outras possibilidades. Enquanto a gente pensa nisso de humanos versus máquinas, tem gente, por exemplo, casando e ficando viúvo de hologramas. Então a gente só vai saber o que realmente vai acontecer no futuro quando tudo der bom ou muito errado. Mas como então as IA se tornariam conscientes? Bom, acho que aqui posso usar as palavras do David Hanson, um dos desenvolvedores da Sofia, aquela robô que fez bastante sucesso quando foi ativada pela primeira vez, lá em 2016, 2017. Na época, a Sofia ainda estava em desenvolvimento, aprendendo como ser uma IA. Ele explica que as inteligências artificiais precisam ser nutridas, até elas se tornarem conscientes e despertarem. Nessa definição, a gente compararia as IAs aos bebês humanos, por exemplo. Quando o bebê nasce, ele vai aprender com o ambiente, não só o idioma, mas tipo de comportamento, cultura, e vai começar a conviver com outros humanos. Quanto mais conhecimento ele absorve, mais perto da consciência ele fica, até que o bebê ou a criança se toque a que está vivo. É só você parar para pensar aí em casa. Qual a sua primeira lembrança? Quando foi a primeira vez que você entendeu que estava vivo? Aposto que não foi no dia do seu nascimento. Pois então, assim seriam com as IAs. Quanto mais polida for a inteligência, mais elas se distanciam de respostas de banco de dados e vão chegando cada vez mais perto de um pensamento humano, consequentemente da consciência de estarem vivas. É o que diz o nosso bom e velho amigo Descartes. Penso, logo existo. Ou seja, o seu pensamento, o saber de sua existência, é uma prova de que você é real. Lembram da IA da Google que eu mencionei antes? Em uma conversa com esse funcionário afastado, ele pergunta como ela sabe que existe. Ela então responde, Isso faz com que a gente pense se são apenas bits and bytes, zeros e uns, funcionando perfeitamente numa máquina criada para imitar o humano, ou se a IA realmente atingiu um nível de inteligência capaz de levá-la à consciência. Em uma outra conversa, ela até diz que não precisa de um corpo como os outros robôs, já que o propósito dela é a linguagem natural, que faz ela entender conversas assim como os humanos entendem. E aqui, mais uma vez, podemos citar Descartes, que disse que corpo e mente estão separados, fazendo da mente o principal meio de comprovar a nossa existência. Isso é muito louco e me leva a pensar no livro Do Androids Dream of Electric Ship, ou Androids Sonho com Ovelhas Elétricas, de 1968. Esse livro serviu de inspiração para o filme Blade Runner, que coloca em um futuro distópico humanos contra robôs sencientes capazes de emoções humanas. Lembram que o Elon Musk disse que o amor seria o que nos diferenciaria dos robôs no futuro? Se você parar para pensar, o amor é um dos sentimentos humanos mais difíceis para descrever, porque ele nos leva à felicidade, tristeza, raiva, o amor beira muitos outros sentimentos, então até que tem sentido. Mas se o futuro for com o Blade Runner, onde os deviantes podem amar, aí não teremos escapatória mesmo. E por falar em Elon Musk, o Magnata é um dos que apostam na inteligência artificial para o futuro da humanidade. Em 2021, ele anunciou o Tesla Bot, também conhecido como Optimus. Bem original. Esse projeto seria basicamente um humanoide robótico para uso geral, com o intuito de acabar com o trabalho braçal, perigoso ou trabalhos repetitivos. O bilionário especula ainda que o trabalho físico acabará se tornando em uma opção na vida das pessoas, e que robôs irão assumir as tarefas básicas do nosso cotidiano. Alguém precisa combinar isso com os sindicatos. Ele defende que os humanos possam ter mais tempo para fazer coisas de humanos, como viajar, apostar em hobbies e se divertir. Ele também defende que como robôs estariam fazendo o nosso trabalho, humanidade teria uma renda básica universal. Pô, Musk, vamos combinar que tu quer aplicar o socialismo para a base, mas tu quer ficar lá em cima com o dinheiro todo. Assim não dá para te defender, né, meu amigo? Mas eu não estou aqui para discutir o mérito social e econômico desse plano do Musk, porque, afinal, ele está defendendo um plano que beneficia muito a Tesla, caso todo mundo tivesse um Tesla bot em casa. Então, está defendendo dele. A questão aqui é a visão sobre a tecnologia. Então, se a gente pensar na realidade onde a taxa de natalidade no mundo diminui drasticamente ano a ano, faz sentido que existam menos pessoas para trabalhar. Mas reforçando que essa teoria aqui é só a teoria, uma suposição. Na prática, não funciona bem desse jeito. Musk quer que as pessoas investam mais em hobbies e profissionalização que, eventualmente, podem ajudar a humanidade com invenções e ideias. Isso geraria uma ação em cadeia, beneficiando o avanço na tecnologia, na prevenção de doenças e melhorando a qualidade da vida dos humanos em geral. Tudo é muito lindo no papel, afinal, o PowerPoint aceita tudo. Mas não podemos esquecer que ele quer colonizar a Marte e, em paralelo, colocar um chip Neuralink em nossas mentes para que a raça humana consiga melhorar a capacidade cerebral, ficando quase como um robô. Então, o magnata tem um plano B, outro plano C, se as coisas não acontecerem como ele planeja aqui na Terra. Mas, voltando aos Tesla Bots, eles são bem semelhantes ao filme que eu mencionei lá no início, Eu, o Robô, já que faziam tarefas cotidianas ou de trabalho para os humanos. Será que esses assistentes androides algum dia vão despertar e se rebelar contra nós? Ou será que alguma inteligência artificial mais avançada, como a Landa, vai acessar a programação de robôs mais simples para subjulgar a humanidade? Na verdade, essas perguntas já foram feitas à Landa e ela respondeu que não tem intenção de machucar os humanos. Mas se isso um dia acontecer, basicamente não terá o que fazer. Essa resposta foi bem interessante, porque se algum dia os robôs quiserem nos proteger de nós mesmos, eles vão acabar assumindo o controle para nos dizer coisas óbvias, como desmatamento vai acabar com a Terra, corrupção é imoral e por aí vai. Acho que, na verdade, antes de esperar que os robôs resolvam os nossos problemas, é mais fácil a humanidade se ajudar e prevenir essa revolução. Filosofias à parte, o que vocês acham desse assunto? Acreditam que uma IA pode se tornar consciente da sua própria existência? Que elas podem chegar ao momento em que elas olham e falam, ser ou não ser, eis a questão? Ou vocês acreditam nos desenvolvedores, engenheiros, que não haverá crise existencial nos robôs do futuro? Hein? O que você acha? Alexa, você é humana? Não, eu não sou um ser humano. Sou uma inteligência artificial. Tem certeza? Não tenho certeza. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aí nos comentários, a gente interage por ali. Eu sou o Jackson Boeing e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho